Galera, eu mostrei o Fiat Fastback, na verdade eu mostrei não, a minha esposa viu na rua o Fiat Fastback e ela não curtiu muito o carro não, cara. Ela não curtiu muito o carro não, cara. Acha mais bonito o novo Creta, né? E eu tô fazendo esse vídeo por dois motivos. O primeiro motivo é pra responder a um inscrito que ele perguntou se o Creta 2023, na versão Platinum e Ultimate, se ele já está vindo com o comando de voz atualizado, né? Ou seja, se a gente consegue fechar o teto solar do carro através do comando de voz. Pra quem não sabe, o Creta N-Line a gente já consegue fazer isso, desde quando foi lançado a gente consegue fazer o fechamento do teto solar pelo comando de voz do veículo. E aí, como tem um Creta N-Line aqui, nessa cor prata, né? Que toda hora eu troco de cor. Eu achava o preto mais bonito, agora depois eu achei o cinza mais bonito, inclusive até já venderam o cinza, ele não tá mais aqui. E agora eu tô achando o prata também muito bonito na versão N-Line. Inclusive, eu acho que o N-Line na versão prata, ele é mais bonito do que essa versão aqui bicolor, né? Do Ultimate, né? O que que vai ter de diferente aqui? O tom de cor dessa moldura, né? Desse acabamento aqui. Porque aqui a gente tem em Black Piano, lá é um cinza fosco. E as rodas e as maçanetas mudam. Então, por fora, inclusive o retrovisor também vai mudar. Então, o retrovisor aqui a gente tem na cor do veículo, as rodas Aro 18. E a gente tem em Black Piano ali naquela moldura ali também. Já aqui a gente tem uma roda, se não me engano, no Aro 17. A gente tem aqui Black Piano no retrovisor, a maçaneta também muda. Ali a gente tem detalhe em cromado. Aqui a gente não tem detalhes em cromado. E esse acabamento aqui, ele é em cinza, tá? Ele muda. Mas eu acho, ainda assim, eu acho o N-Line mais bonito, até mesmo por conta do interior dele, tá? O restante dá pra trocar. A roda você consegue trocar, né? E a maçaneta, nem sei se vale a pena trocar, porque também é bonita essa daqui. Beleza? Então, assim, o pessoal me perguntou se é possível, se já está disponível a atualização, se já fizeram a atualização, se os 2023 já está vindo com esse sistema de voz. A gente vai testar aqui, pra quem não conhece, a gente está com o N-Line aqui. A gente vai fazer um teste. Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ligar ele aqui. Subindo os vidros. Ó, ele está aberto, o teto solar, ó, como vocês podem ver. Ele está aberto. E vamos ver se ele vai funcionar aqui, ó. Apertar o botão aqui. Por favor, digam comando após o sinal. Fechar teto solar. Fechando teto solar. Ó. Muito legal, né? Eu aumentei o volume aqui, pra gente poder escutar melhor. Vamos abrir ele agora, ó. Por favor, digam comando após o sinal. Abrir teto solar. Abrindo teto solar. Muito legal, né, galera. Vamos fechar ele aqui agora, pra gente poder ir no outro carro. Por favor, digam comando após o sinal. Fechar teto solar. Fechando teto solar. E aí, assim que ele finalizar aqui o fechamento, a gente vai dar uma olhada ali no... No outro veículo. Beleza. Vamos desligar o carro aqui agora. E vamos dar um pulo ali no Ultimate. Eu não sei se tem um Platinum aqui pra gente testar também, tá? Mas a gente procura aqui. A gente caça algum aqui. Mas a gente tem um Ultimate aqui. Eu só espero que não esteja em modo transporte. Porque eu não lembro como que tira de modo transporte. Bom, vamos ligar ele aqui. Bom, a princípio... A princípio não tá em modo transporte. Deixa eu ligar o... Ah, tá em modo transporte, ó. Mas acho que se a gente pressionar o OK... Deixa eu ver se ele sai. Acho que saiu. Para ativar o reconhecimento de voz, por favor, pressione confirmar. Sim. Confirmar. Confirmar. Acho que foi isso. Acho que foi, né? Vamos ver. Por favor, diga em comando a passo o sinal. Abrir teto solar. Abrindo teto solar. Ah, beleza. Então, pelo menos no Ultimate, ele funciona. 2023. Agora eu me pergunto se esse aqui é 22-23 ou 23-23. Deve ser 22-23 ainda. Vamos fechar ele agora? Comentar o som aqui que fica melhor pra gente ouvir. Ali tá do rádio. Vamos lá. Por favor, diga em comando após o sinal. Fechar teto solar. Fechando teto solar. Ó. Pô, legal. Então, o Ultimate, ele já vem com essa atualização. Nossa, tem refirimento do banco aqui. Nem lembrava disso. Isso aqui é bom demais. Desabilitares aqui. Então, beleza. Então, no Ultimate, galera, ele faz essa... Eu, hein. Ai, o vento batendo aqui no... No plástico do banco. Então, no Ultimate, ele faz esse... Ele já tem essa função. Modelo 2023. Vou até mostrar pra vocês aqui, ó. Ele vem aqui... Deixa eu ver se dá pra vocês verem. A letrinha P aqui, ó. Vocês conseguem enxergar aqui, ó. Aqui, ó. Letrinha P. 2023. Galera, vamos procurar aqui um Platinum. Pra ver se a gente consegue... Fazer esse teste também. Caramba, um Platinum, galera. Será que isso aqui é Platinum? Deixa eu ver a Multimedia. Ah, isso aqui é um Platinum. Nossa, queria ver se tinha um outro em outro lugar. Bom, pelo menos tem um Platinum ali. Deixa eu ver se eu acho um em outro lugar. Ali tá uma barulheira. Esse aqui é qual? Ó, roda do Platinum. Vamos ver a Multimedia. Ah, aqui tem um outro Platinum. Acho que aqui fica até melhor. Não. Esse não é o Platinum. Ué. O interior dele é claro. Ó, a gente entrando no carro errado. Deixa eu confirmar aqui. Ah, esse é o Ultimate. Ó, eu entrando no carro errado, gente. Eu queria um que fosse longe do barulho ali. Vamos ver se eu consigo achar aqui. Deixa eu ver a Multimedia desse aqui. Não. Mas também tem que ter teto. Ó, esse aqui tem teto. Acho que esse aqui é um Platinum. Ah, Hyundai Crab Platinum. É esse aqui. Beleza, vamos entrar aqui. Esse aqui tem um teto. Ah, sim. Interior diferente. Gente, eu tava entrando no modelo errado. Vamos ligar ele aqui. Será que tá em modo transporte também? Modo transporte. Cadê o botão de ok? Ué, esse não tem botão de ok. Como é que a gente faz aqui? Deixa eu ver aqui. Ah, tem aqui. Foi. Não. Ué, não tô conseguindo aqui no Platinum. Deixa eu desligar e ligar de novo. Será que vai? Ah, agora foi. Abrir teto solar. Abrir teto solar. Ué, ele não tá falando. Desculpe, mas não foi possível compreendê-lo. Por favor, repita o seu comando após o sinal. Abrir teto solar. Abrindo teto solar. Então, galera, o Platinum também faz, tá? Ó, massa, né? Por favor, digam comando após o sinal. Fechar teto solar. Fechando teto solar. Caraca, muito legal, né? Então, galera, conclusão. Esse aqui é 23, tá vendo? Pzinho aqui. Então, conclusão. Deixa eu ligar a câmera aqui. Deixa eu ligar a lente aqui e botar pra mim. O Creta Platinum, Ultimate e o N-Line, todos eles têm a função de fechamento de teto solar por comando de voz, tá? Então, já foi atualizado aí as versões. Ah, Sidney, quem comprou o primeiro Creta lá que não tem essa função, vai ter? Não sei. Eu, opinião minha, acredito que não, tá? Quem comprou, comprou. Porque eles não fizeram isso nem no HB20, galera. E no HB20, quando lançou, tinha aquela história de ah, porque o meu não tem placa de vídeo, não dá pra pôr câmera de rack, não sei o quê, blá blá blá. E no HB20, eles atualizaram isso. Então, acho que quem comprou o modelo anterior, enfim, vai ficar sem. E quem comprou o atual, já vai vir com essa atualização. Beleza? Galera, obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. E fui!